Olá, tudo bem com vocês? Niela Marques é uma garota de 17 anos que, nos últimos anos, tem se destacado nas redes sociais pelo seu exímio trabalho como mecânica de automóveis. Apesar de ainda ser muito nova, Niela começou seu trabalho com carros há mais de 3 anos, aos 14. Seu pai, Jonas Francisco da Silva, também é mecânico e decidiu abrir sua própria oficina em 2020. Niela passou a trabalhar junto ao pai, porém, no escritório fazendo orçamentos. Até o dia que Jonas precisou sair da oficina durante o horário de funcionamento e seu filho, Daniel Marques, que também trabalha na oficina, não tinha quem o ajudasse na troca de um amortecedor. Depois que Daniel chamou Niela para ajudar, tudo mudou. Foi só morro acima, nunca mais sair do chão do pátio, conta a mecânica. Hoje ela já está sacramentada na área e presta serviço para a maioria dos clientes que vão até a oficina da família. No início, os clientes eram todos do meu pai e eles nem sequer falavam comigo. Hoje em dia, 90% dos clientes são meus. Niela Marques tem quase 830 mil seguidores em sua conta no Instagram e afirma que grande parte dos seus clientes conhecem a oficina por meio de seu trabalho nas redes sociais. Além de aprender com o pai dentro da oficina, Niela também faz cursos de mecânica no Senai para se especializar e se capacitar mais. Ela conta que, no futuro, pretende ministrar seus próprios cursos. No vídeo no seu Instagram ela mostra como trocar o sensor de nível do Honda Civic e com essa linguagem descontraída mostra o seu cotidiano na oficina ao lado do pai. Em um dos vídeos recentes mais visualizados, atualmente com 1,4 milhão de views, ela mostra a reconstrução completa do motor de um Chevrolet Classic e mostra o estado do comando de válvulas e até o barulho metálico do motor quando está em funcionamento. A luta contra o preconceito Apesar do sucesso, Niela, apenas pelo fato de ser uma mulher e ainda tão nova, recebe muitos olhares preconceituosos em seu trabalho, ainda mais se tratando de um mundo tão masculinizado, como é o setor automotivo. Entre as maiores dificuldades em trabalhar na oficina, o maior problema para ela sempre foi ter de suportar o preconceito e os olhares maldosos dos que não acreditam no seu potencial. Não tenho dificuldade no trabalho braçal, tudo que meu pai e o Senai me ensinam eu aprendo e executo com perfeição. Segundo ela, as mulheres são mais cuidadosas e detalhistas, particularidades que trazem diferenças dentro de uma oficina. No entanto, ainda vemos poucas mulheres trabalhando na área, mas, para Niela, não é por falta de profissionais ou atração pela área. Não é atrair mais profissionais mulheres, mas sim empregá-las. Todos os anos são formadas várias mulheres que estão desempregadas por falta de uma oportunidade. Niela também falou um pouco sobre suas inspirações e que, além de seu pai, sua mãe sempre a apoiou em todas as duas decisões. Na área da mecânica, ela cita Thaís Roland e Paula Mascari, que foram as primeiras mulheres da área da mecânica que ela conheceu. Não deixe com que os julgamentos e os olhares dos outros as impeçam de realizar seus sonhos, afinal, mecânica e oficina também é coisa de menina. O sucesso da Niela nos mostra muito além do preconceito, mas também a quantidade de ótimas profissionais que perdemos ao longo dos anos, apenas pelo fato delas serem mulheres. Esperamos que histórias como a dela inspirem meninas e mulheres por todo o Brasil para que possam trabalhar no segmento automotivo. Se gostou compartilhe deixe seu like e se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir!